No jogo a contar para a 19ª jornada da 3ª Divisão Nacional de Futsal, o Irvededo venceu em casa por 4-2 o Priscos. Branco inaugurou o marcador e pôs o Irvededo em vantagem, mas a resposta surgiu pouco depois através de Nuno Gomes, o número 7 da equipa de Braga. O jogo foi assim para intervalo empatado, mas na segunda parte foi Diabo quem rematou à baliza e fez o 2-1 para o Priscos. O empate surgiu novamente, mas através de um autogolo. Um dos jogadores do Priscos chutou contra o guarda-redes e a bola acabou por entrar na sua própria baliza. Mas a equipa da casa não se ficou e Branco voltou a marcar, fazendo assim o 3-2. Antes do apito final o Irvededo ainda conseguiu aumentar a sua vantagem e num pontapé de meio campo Tiago Guedes decidiu o resultado final da partida em Chaves. No final do jogo o treinador do Irvededo mostrou-se satisfeito com a vitória e quis demonstrar que o seu objetivo é fazer com que a equipa suba de divisão. Soubemos estar, podíamos ter dilatado o marcador em duas ou três ocasiões, não conseguimos. Em dois erros eles aproveitaram e pisaram-se na frente do marcador. De qualquer maneira tivemos a calma suficiente para empatar o jogo e depois na parte final surpreender esta equipa. Então acho que estamos de parabéns, acho que a nossa atitude foi digna, derrotámos um adversário que valorizou a nossa vitória e neste momento com esta vitória acho que se abriu mais aquilo que a gente pretende neste momento e posso lhe dizer que é a partir de agora que eu digo, aliás nunca o disse no princípio da época nem durante os jogos que a gente já fez. A partir deste momento vamos assumir que queremos um lugar nos três primeiros e vamos tentar subir a divisão. Já o treinador da equipa adversária considerou que o resultado foi injusto, mas desvalorizou o jogo em Chaves. Eu não diria que foi o resultado justo, acho que o resultado justo assentaria no empate. Acabámos por cometer dois erros individuais na parte final que nos custou o terceiro golo e agora o quarto golo numa reposição lateral. Mas assim, o Herberedo tem uma boa equipa, vamos lutar até o final daqui a dois meses. Acho que ninguém se vai lembrar do jogo do Herberedo-Prescos, vão se lembrar sim quem subiu. Agora é assim, com tantas lesões, com tantos castigos que tem assolado a nossa equipa, acho que estamos de parabéns. Só tenho que dar os parabéns aos meus jogadores. Com esta vitória o Herberedo subiu ao primeiro lugar da tabela classificativa, estando agora com 40 pontos, mais dois que o seu adversário. Tchau. Tchau.